O que é o Pedro? Vamos lá, Pedrinho. E agora? Pedro corajoso. Olha aqui, Pedro. O papai aqui. Aí Pedrinho já foi. Pedrinho já foi. Acabou, Pedro. Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedro. Que Pedro mais corajoso. Tá em cima? Tram porto. Tram porto. Criminal frames um estilo deada cutie. Um Pikún. Tram porto. Magre de今天呉? Fulgen. Opa, vem Cémoc. Tchau results.